A gente dá atenção à sua saúde, enquanto você faz o que gosta. Hospital Unimed. Pra você se sentir em casa. Olá, boa noite. Estamos chegando para mais um jornal da TV Rechim. Hoje você acompanha as notícias que foram destaques nessa semana. Fique atento ao calendário do IPVA 2020. Saiba mais sobre o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Digital. E em 2020, eventos como o Eclipse Solar Total e várias chuvas e estrelas fascinarão milhares de pessoas ao redor do mundo. Essas e outras notícias você acompanha agora. Seja muito bem-vindo. Começou a valer na quinta-feira o aumento da tarifa de transporte urbano aqui no município. A taxa teve o valor reajustado com o aumento de R$ 0,20 no valor, ficando R$ 3,60. E para os estudantes, a tarifa única ficou R$ 1,80. E pela primeira vez, o salário mínimo ultrapassa a marca de R$ 1.000. O presidente Jair Bolsonaro assinou na terça-feira, dia 31 de dezembro, a medida provisória que estabelece o salário mínimo em R$ 1.039 para 2020. R$ 41 a mais que o mínimo pago em 2019. O valor é um pouco maior do que é aprovado pelo Congresso no orçamento deste ano, que seria de R$ 1.031. Segundo informações do Departamento Intersindical e Estudos Socioeconômicos, o valor serve de referência para mais de R$ 49 milhões de pessoas. O governo estima que para cada aumento de R$ 1 no salário mínimo, as despesas com benefícios da Previdência, Abono, Seguro Desemprego e benefícios de prestação de contas continuada da Lei Orgânica de Assistência Social e da renda mensal vitalícia se eleve em 2020 em aproximadamente R$ 355,5 milhões. O novo salário mínimo não contempla ganho real, já que o valor foi apenas corrigido pela inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O novo valor corresponde ao reajuste da inflação do ano, que encerrou 2019 em 4,1, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o pagamento do IPVA 2020 com descontos continua. Para os motoristas que desejam pagar o valor do imposto totalmente, podem economizar até 22,40% do valor. A frota tributável do Rio Grande do Sul é de R$ 3,7 milhões de veículos. Para quem não optou por realizar o pagamento antecipado com descontos, pode realizar o parcelamento do imposto. Para isso, o proprietário do veículo precisa pagar a primeira parcela até o dia 31 de janeiro. As próximas duas serão em fevereiro até o dia 28 e em março até o dia 31. Os descontos são de 3% para a primeira parcela, 2% para a segunda e 1% para a terceira. Outra opção é quitar totalmente o valor do imposto até a data do vencimento, por placas no mês de abril. Para os veículos com placas terminadas com o número 1, o vencimento do imposto é 1º de abril deste ano. Para as placas terminadas com o número 2, o vencimento é dia 3 de abril. Placas terminadas com o final 3, o vencimento é dia 6 de abril. As placas terminadas com o número 4, o vencimento do imposto é dia 8 de abril. As placas terminadas com o final 5, o vencimento é dia 13 de abril As placas terminadas com o numeral 6, o vencimento é dia 15 de abril E as placas terminadas com o numeral 7, 8, 9 e 0, o vencimento é dia 17, 22, 24 e 27 de abril desse ano Os descontos ficaram de bom motorista, varia conforme o período sem infrações cometidas no trânsito Os motoristas que desde 1 de novembro de 2018 a 31 de outubro de 2019 não cometeram infrações podem obter o desconto de 5% Para os motoristas que de 1 de novembro de 2017 a 31 de outubro de 2019 não cometeram infrações o desconto é de 10% E para os motoristas que de 1 de novembro de 2016 a 31 de outubro de 2019 pode obter o desconto de 15% sobre o imposto Desconto do bom cidadão conforme a participação do programa Nota Fiscal Gaúcha De 51 a 99 notas o desconto é de 1% De 100 a 149 notas o desconto é de 3% 150 notas ou mais o desconto vai para 5% Para o contribuinte que não pagar o tributo em dia terá multa no valor de 0,334% ao dia sobre o valor do imposto até o limite de 20% além de perder os demais descontos Depois de 60 dias em atraso o débito sofrerá acréscimo de 5% e será inscrito em dívida ativa O Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu esta semana os requisitos para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos em Meio Eletrônico O CRLV Digital A expedição da licença no novo formato deve ser implantada até o final de junho do ano que vem Para o exercício deste ano ainda poderá ser utilizada a versão física do documento Bom, baixando o aplicativo da CNH Digital você consequentemente além de ter a sua CNH Digital no seu celular você poderá acessar todos os veículos todos os veículos que você possui em seu nome inclusive os documentos os que estão com pendência e os que estão regulares para você utilizar, para você rodar Quando você for abordado por um agente de trânsito não há necessidade de você estar apresentando o documento virtual que é aquele que é emitido pelo DETRAN e mandado para a sua casa todos esses documentos eles vão continuar sendo expedidos e mandados para a casa de todas as pessoas que possuem veículos e a CNH Digital e o documento digital vão ter validade também e só tem essa funcionalidade que ao você apresentar a sua CNH Digital no seu aplicativo do celular você também estará apresentando o documento digital do seu veículo A deliberação 180-2019 do CONTRAN publicada pelo Diário Oficial da União define que o CRLV só será expedido após a quitação dos débitos tributários encargos e multas de trânsito vinculadas ao veículo bem como o pagamento do DPVAT Na real é assim, quem tem CNH Digital vai ter acesso ao documento digital do seu veículo tem que ter a CNH Digital baixado pelo aplicativo do App Store baixa ele e no momento que baixar vai ter toda essa acessibilidade inclusive multas e outras funcionalidades porque esse aplicativo ele está se cada vez melhorando mais para disponibilizar para o povo a função dele e melhorar para todos Para acessar o CRLV é preciso ter o aplicativo Carteira Digital de Trânsito depois o usuário deverá adicionar o CRLV digital informando o número do RENAVAN e o código de segurança impresso no CRV O que você fez, a última CNH aí você já pode baixar o aplicativo você vai ter a CNH, você vai ter acesso a todos os veículos que estão no seu nome inclusive os que estão irregulares O CRV Digital do Departamento Nacional de Trânsito permite que os motoristas consultem certificados de registro e licenciamento do veículo direto pelo celular O aplicativo é o mesmo usado para a CNH digital conta com leitura de QR Code o que promete facilitar a vida dos motoristas e de agentes de trânsito durante blitz ou qualquer abordagem Normalmente muitas vezes você sai fazer uma função esquece um documento o documento de porta obrigatória esquece a CNH e aí não vai ter mais a necessidade porque o celular hoje ele é ele não é só um porta-documento além de você ter a utilização dele no seu dia a dia para atender, ligar, falar pelo WhatsApp ou outras coisas que você faz com a função do celular você vai ter essa portabilidade de documentos que você vai ter junto a esses documentos então ele vai te trazer uma possibilidade a mais de você conseguir estar mais tranquilo quando você está fazendo as suas funções conduzindo o veículo no trânsito você sabe que você tem esses documentos também Depois do intervalo você compare mais sobre os fenômenos da natureza em 2020 A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descansa à mente Hospital Unimed Pra você se sentir em casa Mais ofertas Mais variedade Mais preço baixo É o Master Ofertaço Batata inglesa branca 1,29 o quilo Leite longa vida ninho em molico 2,69 Queijo mussarela friolac fatiado 1,89 cada 100 gramas Coxa e sobrecoxa de frango seara 5,79 o quilo E no Master Mais Vantagens Bebida Láctea PA 900 ml 2,99 Corra É só esse final de semana Tá no Master Tá em casa Nós queremos ir além dos números Simplificando as mais complexas equações da vida Os nossos resultados acontecem na relação Na aproximação E principalmente na participação de quem é gente como a gente Seres humanos que vão além Empreendem por si E pelo todo Porque é assim que tem que ser A razão da nossa existência está na amplitude da sua vida Seja no norte do Rio Grande do Sul No meio oeste de Santa Catarina Ou no sul de Minas Gerais O nosso fenômeno está no êxito coletivo compartilhado Nós somos a Sicredi Unistados O município de Erechim por meio da Secretaria Municipal de Educação Está com inscrições abertas para a contratação temporária E criação de banco de cadastro de professores para a rede municipal de ensino Serão oferecidas até 50 vagas para professores de educação infantil Ensino fundamental Anos iniciais E até duas vagas para professores de ensino fundamental Anos finais e história As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de janeiro Pelo preenchimento do formulário de inscrição online No site mencionado embaixo Caso o candidato não tenha acesso à internet Poderá retirar o formulário de inscrição impresso Na sede da Secretaria Municipal de Educação Para realizar a inscrição O candidato deverá comprovar a escolaridade mínima exigida Apresentando cópia de um ou mais certificados de conclusão O candidato deverá apresentar também títulos que possui Os quais serão analisados com pontuação Envelope lacrado contendo toda a documentação Deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Educação Localizado na Avenida Farrapos nº 603 Das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde Até o dia 6 de janeiro de forma presencial pelo candidato Mais informações podem ser obtidas através do telefone mencionado embaixo E com o ano iniciando A economia também está bem movimentada E para falar um pouco para nós sobre a economia desse ano de 2020 Estamos com o contador e presidente do Conselho Deliberativo da ASEE O Sr. Cláudio Honor Que vai falar um pouco para nós sobre essa economia desse ano Como que vai funcionar A expectativa também Boa noite, Gabriela Claro, em ritmo de férias Em alguns minutos a gente pode dizer que a economia está Estamos bem otimistas Os empresários Falamos todo o tempo As expectativas são boas para os empresários de Erechim Há toda uma tendência de investimentos E a nível nacional, né Gabi Todas as notícias economistas Os números levam para uma rota positiva Nós temos uma expectativa de crescimento de 2,5% no PIB Com a tendência dos juros baixos Manterem-se baixos ou até ainda um pouco menos Na ordem de 4,5% ao ano Isso estimula o investimento Estimulando o investimento Mexe com a economia Ou seja, os juros baixos provocam para nós consumidores O desejo de aquisição principalmente de bens duráveis A casa própria, um outro imóvel, um automóvel Outros bens E isso vem puxando todas as cadeias produtivas A Constituição Civil tem uma expectativa de gerar Algo de 2 milhões de empregos só no ano que vem E o senhor é contador e presidente do Conselho Deliberativo Da CIE aqui do município E também falar um pouco de mercado Aqui em Elixim também está abrindo várias empresas esse ano A economia também vai movimentar com geração de empregos Sim, é verdade Nossos empresários aqui que a gente conhece a maioria dos principais Dá uma expectativa positiva nas principais empresas Temos todas, eu diria que as principais contratando A maioria delas investindo Se não investindo em uma nova planta Temos várias investindo em plantas industriais Mas também investindo na modernização A famosa indústria 4.0 Melhoria de processos, equipamentos Então o investimento também vai trazer maior retorno Maior geração de emprego com a expansão local Já há falta de mão de obra na cidade Já há uma expectativa Já há necessidade Já tragam seus amigos e parentes de volta para Elixim Que foram embora Porque há necessidade de mão de obra Qualificada, treinada Temos o outro lado muito positivo aqui É uma retomada também da construção civil Já se nota projetos Embora polêmico, o plano de diretor está aprovado Com alguns senões, mas enfim está aprovado E já vai liberar então muitos projetos que estão travados Então deve haver também nesse espaço Oportunidade na construção civil Então a indústria, a construção civil O agronegócio nosso já é bastante forte Temos no setor de saúde, um setor muito forte Em Elixim também, área de serviços Crescente aqui na nossa região No Alto Uruguai Gaúcho E sempre fica aquele apelo Para que a nossa região E todas as lideranças Mantenham a sua unidade Mantenham-se unidos Precisamos fortalecer nossos conceitos de crescimento Locais e regionais Criamos marcas mais fortes aqui De desenvolvimento regional E possamos então Manter todos os nossos filhos E aqui no futuro Temos outras frentes de turismo aqui Turismo de eventos também é uma área importante Nesse ponto A CIE Unindústria, entidades integradas A CDL Sindiloges Todas as entidades que estão Foram unidos Mais de 30 entidades Pensando e repensando O planejamento para a Erechim Claro, estendendo essa espiral Vai pegar a região também Então há uma boa expectativa também Nesse sentido de que Essas lideranças, entidades Somadas ao poder público Possamos também criar novas expectativas De empreendimentos E mais geração de emprego e renda E portanto, crescimento Isso Então a gente acabou de conversar com o senhor Cláudio Honor Contador e presidente do Conselho Deliberativo da CIE Sobre a economia Sobre esse ano Muito obrigada Cláudio Honor Para essa conversa esclarecedora também Das expectativas Ok É um ritmo de férias, né Um super resumo em 5 minutos Que tivemos mais ou menos Mas fica aqui o nosso apelo a todos os ouvintes Para acreditar na nossa região Acreditar no país Acreditar no Estado Há realmente uma retomada econômica E a economia Não adianta, né Gabi Vai puxar o social E o bem-estar de todos O governo divulgou nesta quinta-feira O calendário do Bolsa Família Para todos os meses desse ano Em janeiro O pagamento inicia no dia 20 Para as famílias Cujo número de identificação social termina em 1 O número vem impresso já no cartão Quem possui o cartão com o numeral 2 no final Pode sacar o benefício no segundo dia de pagamento E assim por diante até o dia 31 Em fevereiro os primeiros pagamentos serão feitos no dia 12 E seguem até o dia 28 Segundo a Caixa Econômica Federal Que administra os pagamentos 13,1 milhões de famílias foram atendidas pelo Bolsa Família em dezembro E um dos momentos que marcou o ano de 2019 Foi para os ganhadores da campanha Comprar Aqui é Mais Legal Realizada pela CDL Erechim Principalmente no terceiro e último sorteio da campanha Que ocorreu no dia 26 de dezembro O Salão de Eventos da CDL Erechim Reuniu autoridades, empresários Colaboradores das empresas associadas à CDL Clientes e imprensa Para prestigiar o terceiro e último sorteio Da campanha Comprar Aqui é Mais Legal A presidente da CDL Agradeceu ao município de Erechim Pela parceria E a Cicred e Unistados Pelo patrocínio na campanha Comprar Aqui é Mais Legal Nós ficamos felizes com a campanha Comprar Aqui é Mais Legal Porque os clientes Eles realmente responderam ao apelo De comprar na nossa cidade Nós tivemos o ganhador Foi uma pessoa de uma cidade do interior Mas a gente sabe que o interior Tem mais de 100 mil habitantes Que fazem parte da nossa grande Erechim E que compram na nossa cidade Nós ficamos felizes em ver todos esses cupons Num ano que a gente acha que é um ano de recessão Um ano de crise Onde as pessoas realmente não saíram para comprar E a gente vê mais de 1.200 cupons nessa urna Nas 180 lojas que são credenciadas na grade de eventos Então nós ficamos muito felizes Parabéns aos ganhadores Parabéns às lojas que fizeram o seu trabalho Que distribuíram os seus cupons Que usaram a campanha como uma ferramenta de vendas O gerente da Cicred e Unistados Agência do Centro Alcimar Pavão Falou em nome da Cicred e Unistados Afirmando que a cooperativa É um grande incentivador Do desenvolvimento econômico do município e da região Com certeza Esse evento aqui veio coroar Uma grade de eventos Que tem sido muito produtiva para nós Cicred e também para o comércio ferestinense Acho que foi muito importante para a comunidade Para nós também Foram desenvolvidos vários eventos durante o ano Que ajudaram a desenvolver as pessoas Através de treinamentos Campanhas Convênios também Convênio com o Cicred Nós temos um convênio muito importante com o CDL Que é o convênio com entidades Para o quê? Para trazer crédito Com juros mais atrativos Para o comércio Que muitas empresas utilizaram Isso aí gerou o quê? Gerou renda Gerou emprego Para a nossa comunidade E tudo aqui na nossa região E essa campanha aqui Veio coroar esse momento Um momento especial A gente ficou muito feliz De poder ser parceiro do CDL Nós já renovamos a parceria com o CDL Para os próximos anos também Porque a gente entende Que tem sido positivo para a comunidade Positivo para o Cicred também Tudo que vem a melhorar o nosso comércio A gente é parceiro Então a gente aproveita também o momento Para desejar a todos Um feliz ano novo Que a gente possa continuar nessa parceria E convidar toda a comunidade Venha para o Cicred também Venha ser parceiro do Cicred Que a gente quer trazer o cooperativismo para todos Obrigado Logo após aos agradecimentos O momento mais esperado do dia O sorteio dos prêmios Foram sorteados 10 vale-compras No valor de R$ 500 E um Jeep Renegade 0km Cada cupom foi pego no ar Por uma autoridade presente E o último prêmio O Jeep Renegade 0km Foi pego pela presidente da CDL Erechim Alei Cavalletti Tendo como auxílio auditores Para validar o cupom Com os cupons já validados Foram contatados todos os ganhadores Que foram conhecidos na sexta-feira No salão de eventos da CDL Erechim O evento começou com os agradecimentos Dos colaboradores da CDL Bem como da prefeitura E do presidente do Cicred Que destacou a importância Do cooperativismo para o município E da parceria na campanha Foi uma alegria A gente poder participar Junto com a CDL Desta campanha E acho que Fortifica o comércio local Acho que une as empresas Também É algo assim Que motiva as pessoas Para comprarem Também no município Valorizar aquilo de bom Que o nosso município Que o Derechim tem E a ideia excelente Do CDL De incentivar Essa campanha De buscar fazer algo diferente O Cicred Nessa parceria Que nós temos com a CDL Sempre buscando Estarem juntos Também em eventos Que sejam sérios Que sejam voltados A comunidade Onde a gente está inserido Então para nós Realmente foi um motivo De alegria E poder participar De todo esse processo De todo esse momento Que aconteceu Na nossa cidade Aqui em Derechim Encabeçado Logo após Começou a entrega Dos prêmios Da campanha Comprar Aqui é mais legal Com 10 vale-compras No valor de 500 reais Um Jeep Renegade Zero quilômetro Além de serem também Entregues Outros dois prêmios A colaboradores E empresas Que realizaram treinamentos Ao longo do ano Na CDL Eerechim Para o colaborador Um vale-compras No valor de 3 mil reais E para a empresária Sorteada Um vale-compras No valor de 30 mil Todos que participaram Dos treinamentos Da CDL Eerechim Tiveram a oportunidade De ao final Preencher um cupom Para concorrer aos prêmios E como toda campanha Tem um grande prêmio A campanha Comprar Aqui é mais legal Reuniu mais de um milhão De cupons E a ganhadora Do Jeep Renegade Zero quilômetro Foi no município De Charrua Que depositou na urna Somente um cupom E contou Como foi sua reação Ao receber a notícia Que foi a grande sorteada O carro assim Não lembrava nem Que loja era Que eu tinha comprado Daí depois A gente pensou Meu Deus Mas foi onde a gente Foi comprar roupa Para criança Que eu tinha comprado Roupa para um bebê E daí a gente ficou feliz Daí voltamos Porque a princípio Nós não íamos voltar Tão cedo Aí com a notícia Vamos embora A campanha Comprar Aqui é mais legal É realizada pela CDL Erechim Em parceria com a Prefeitura Municipal E a Sicrediunistados Comprar Aqui é mais legal Em 2020 Em 2020 Com um eclipse solar total E várias chuvas e estrelas Fascinarão milhares de pessoas No redor do mundo Mas você sabe quais são esses fenômenos? Nós vamos conhecer agora Junto com você O eclipse total do Sol Teremos que esperar Até o dia 14 de dezembro Para podermos apreciar O único eclipse solar Desse ano O evento que ocorre Quando a Lua bloqueia A passagem da luz solar O fenômeno Poderá ser visto Sobretudo no Hemisfério Sul Especialmente em algumas áreas Da Nova Zelândia Chile E Argentina Também pode ser visto Parcialmente em áreas do Brasil Em 2020 Também haverá outro eclipse solar Não será total Mas anular Quando a Lua não está Tão perto da Terra A ponto de bloquear O disco solar O eclipse anular Desse ano Ocorrerá em 21 de junho Já a Super Lua Ocorrerá no dia 9 de março Isso ocorre Quando o satélite natural Está mais próximo da Terra E coincide com a fase Da Lua cheia De acordo com os calendários De vários países O fenômeno pode ser observado Pela manhã E durante o pôr do Sol Nesses dias A Lua aparecerá 7% maior E 15% mais brilhante As Perseidas As chuvas de estrelas São na verdade Chuvas de meteoros Vistas em intervalos regulares Porque correspondem a momentos Em que a Terra Passa por rotas De lixo espacial Embora durante o ano Ocorram várias chuvas De estrelas Como janeiro Abril Maio e junho Todas valem a pena Talvez a mais importante Para os fãs de estrelas Sejam aquelas Que ocorrem 12 de agosto E 13 de dezembro As Geminílias Um dos últimos Espetáculos celestes Desse ano Será a chuva De estrelas Das Geminílias Ela ocorre Uma vez por ano Na Terra Pelo meio de dezembro Isso porque É nesse mês Que normalmente Nosso planeta Em sua trajetória Ao redor do Sol Está cruzando A órbita Do asteroide 3200 Faedonte Onde há milhares De pequenas rochas E destroços Do asteroide No espaço Ao cruzar Essa região Os detritos Do asteroide Entram na atmosfera Da Terra Se o céu Estiver limpo É possível ver Até 120 estrelas Cadentes Por hora No céu No momento Do pico Do fenômeno O Jornal Da TV de Chin Fica por aqui O nosso muito obrigado Pela sua companhia Se você quiser Ver essas E outras notícias Você pode nos acompanhar Tras nossas redes sociais Youtube E nos canais 26 e 526 da NET Uma boa noite E um ótimo final de semana Nós queremos ir além dos números Simplificando as mais complexas Equações da vida Os nossos resultados Acontecem na relação Na aproximação E principalmente Na participação De quem é gente Como a gente Seres humanos Que vão além Empreendem por si E pelo todo Porque é assim Que tem que ser A razão da nossa existência É o Master É o Master